oi gente eu sou a tata e eu vou começar esse vídeo com uma pergunta me conta quem que faz você se arrepiar quem que cara cientificamente falando os pelos se arrepiam quando a gente tá frio uma espécie de ajuda pra poder nos esquentar ou então tem algumas teorias que dizem que é tipo em alguns animais sabe que quando está correndo perigo está com medo quando está rolando alguma situação assim que pode botar sua vida em risco a gente se uriça sabe alguns animais que se uriça para parecer assim que é maior para parecer que que é que é maior mesmo que é mais perigoso então cientificamente falando é essa explicação para os pelos arrepiarem mas tem outros motivos né tem outros motivos como vocês sabem segundo o que eu acredito nós temos o nosso corpo físico o nosso corpo mental o nosso corpo emocional eo nosso corpo energético então energeticamente falando a gente tem nosso corpite aqui né e ele é cheio de rios vamos dizer assim cheio de riozinho cheio de riozinhos que vão passando energia pra lá e pra cá o tempo todo imagina seu corpo assim ó todo desenhado de riozinho tudo dá o copo tinha da cabeça até a pontinha do pé tem um monte de rio onde eu e um monte de energia passando pra lá e pra cá pra lá e pra cá conforme a gente vai vivendo as situações do dia a dia às vezes essas energias elas dão uma bloqueada sabe dá até acontece alguma coisa ali que um top um desses riozinhos um desses caninhos e entupiu entupiu de energia é outra situação por exemplo uma música ou alguma coisa que te causa alguma emoção que é tão forte que ela pega e dá uma descarga bom e aí aquele que nem que estava entupido ele acaba sendo desentupido porque passou muito rápido a energia bom e aí a gente arrepia olha só faz muito sentido não faz faz muito sentido por isso que eu comecei o vídeo perguntando pra vocês quem que faz arrepiar porque normalmente a pessoa que a gente está apaixonada faz a gente arrepiar tem gente que se arrepia só de pensar na pessoa que ela está apaixonada porque porque essa descarga de emoção no caso é tão grande que acaba fazendo a pessoa arrepiar é coisa boa mas o arrepio ele não é só bom não as vezes pode ser um arrepio ruim essa gente vem com a explicação mais espiritualista assim da parada é dá pra tudo discernir quando a gente sente um arrepio ruim a gente até chama de calafrio né que é que desce desse lado é um arrepio diferente sabe que o espiritualmente falando aquilo ali pode sim ser uma presencia que não é tão boa não tô dizendo que todos têm que acreditar nisso você não acredita tudo bem isso é uma crença minha pode ser um espírito ruim ele pode ser uma situação às vezes até chega em lugares que fica se sentindo mal e chega a arrepiar então nem sempre o arrepio é coisa boa mas quanto está apaixonado aquele arrepiozinho é coisa boa vai dizer que quando está ali no momento mais íntimo com a pessoa aí voltando para a explicação física da parada né quanto está ali num momento mais íntimo com a pessoa que elas lá não sei se eu cantar ótima coisa assim que que rola rola arrepio então nesse caso é um arrepio bom nem pode passar pela sua cabeça que o isso é que tem alguma coisa ruim aqui não né pessoa é físico é pessoa que deu cheirinho percoço tu gostou bom arrepiou normal então uma memória positiva uma música a música música faz arrepiar porque porque música mexe com as nossas emoções quantas vezes tu tá assim de boa e do lado de uma música mas aquela música bate tão bem às vezes por causa da letra às vezes por causa do 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 beat da música mesmo assim do instrumental da música te dá um às vezes um funkão com uma letra bem na zona pode fazer arrepiar porque porque te causou uma emoção nem que seja vontade de sair para dançar uma coisa física que tu sente através da pele olha que corra linda gente é incrível nosso corpo é incrível né então resumindo tá 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 mas por que a gente arrepia então porque só lembrar daquela pessoa eu fica arrepiado que ela te causa emoção fisicamente falando porque ela te causa uma descarga de energias energeticamente falando que chega a desentupir o que tava entupido e aí só de lembrar daquela pessoa ou então só de sentir um cheiro de tu tá passando na rua e sentir o perfume o mesmo perfume que aquela pessoa usa já arrepia de ouvir uma música que tu lembra dela não só a música que lembra daquela pessoa né igual falei só o instrumental da música já te dá um negócio mas se for o caso de alguma música lembrava vocês dois hoje alguma música lembrar ela a chance de te arrepiar é muito grande e uma coisa assim ó só não tá falando aqui de arrepio provavelmente tu já deixou o teu corpo físico mais em alerta e tu já entra numa vibração diferente então tu já te coloca mais sensível a isso então quando a gente está ouvindo coisas desse tipo por exemplo ai se arrepiar ai não sei o que ao arrepiozinho no pescoço através da audição a gente também pode sentir esse arrepio não é só com o som do batidão numa música não estão ouvindo falar eu falo lembra daquela pessoa lembra lembra essa boa que vocês tiveram juntos lembra lembra do cheiro dela lembra então isso causa arrepio assim como se a pessoa te causou um trauma então tu vai a um lugar que vai ficar com medo pode te causar arrepio e não podemos esquecer o frio né infelizmente o frio também causa arrepio infelizmente espiritualmente falando ambientes muito carregados com com presenças ruins podem te causar arrepio também arrepio é isso gente arrepio na metade dos casos pode ser bom pode ser muito bom pode associado à paixão com certeza final da metade nem tanto mas então a gente faz que a gente a gente prefere da prioridade que os arrepios bons né então só vir aqui desejar para você pode usar que os bons muito friozinho na barriga para encontrar com seu amor ou então com aquela pessoa que tu tá afim ou então para passar por momentos legais de sentir cheiro da pessoa de ouvir a música que tu gosta que lembra dela e principalmente se receber um carinhozinho no cangote gente foi isso espero que vocês tenham curtindo esse vídeo não esquece de seguir lá no instagram ver esse vídeo aqui também essa playlist um beijo tchau